E aí minha galerinha top do YouTube, muito tempo aqui sem trazer vídeos pra vocês de locução, mas dessa forma vamos fazer, quer dizer, dessa vez vamos fazer aqui diferente, vamos fazer um voice session meu, certo? Com qualidade. Vamos lá. Juninho C10, qualidade sem limites. Black CDs, Lould CDs, Riquinho CDs, Aurivan CDs, a qualidade dos paredões. Vamos lá, quem mais? Gabriel Downloads, AS CDs. Tamo junto. Valeu, hein?